Quem tem algum tipo de deficiência e tem o carro nessa categoria, perdão, até 2020, estavam isentas do pagamento do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Mas neste ano, uma mudança pegou muita gente de surpresa. Nos últimos anos, cresceu o número de solicitações de isenção de impostos na aquisição de carros por pessoas com deficiência, PCD. PCD são pessoas com deficiência, deficiência física, deficiência visual, deficiência autista. Essas pessoas, elas possuem, por conta, em decorrência de uma lei estadual, a isenção do imposto de IPVA. Até o ano de 2020, pessoas com deficiência, PCDs, eram isentas do pagamento do IPVA. Contudo, agora, neste ano de 2021, para surpresa de muitos, essa realidade mudou. Com a nova lei, em 2021, muitas pessoas que tinham a isenção do IPVA serão obrigadas a pagar esse IPVA nesse ano. Ocorre que, referidas pessoas, elas não fizeram adaptações em seus veículos. E com isso, o entendimento da nova legislação impõe o recolhimento desse IPVA. Mas o judiciário já está sendo acionado, pois é possível recorrer. Essas pessoas que tiveram o corte na isenção do IPVA, elas pautam se sentindo discriminadas. Então, na realidade, o Estado estaria dando um tratamento desigual a quem já é desigual. Então, feriria um princípio constitucional da igualdade, da isonomia.